Olá, boa tarde, que prazer estar aqui abrindo esse webinar, né, a importância do jornalismo em tempos de pandemia e desinformação, com participantes tão estrelados e tão importantes aqui, especialistas em suas áreas, para falar desse tema tão caro para todos nós. Esse webinar faz parte das ações de comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado mundialmente pela Unesco, e que aqui nós, do Palavra Aberta, tivemos a alegria de poder nos unirmos à Unesco no Brasil e a diversas outras entidades que transmitem junto aqui conosco esse webinar. Fazem parte dessa transmissão simultânea a Unesco do Brasil, a ABET, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a Associação Nacionais das Editoras de Revistas, a NER, Associação Nacional de Jornais, a NJ, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a GEDUCA, Associação dos Jornalistas de Educação. Também o Instituto Palavra Aberta, pelas suas redes no Facebook, no YouTube, e também pela rede do EducaMídia, que é o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Eu sou Patrícia Blanco, sou presidente executiva do Instituto, e queria agora apresentar a Malova Noleto, que é diretora e representante da Unesco no Brasil. Olá, Malova, bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Quero apresentar também o Átila Iamarino, biólogo, divulgador científico e explicador do mundo, por opção. Adorei essa sua mini rio aqui. Obrigada, Átila, por você estar aqui conosco. Obrigado, é um prazer. Um tema tão importante, né, de ciência, pandemia e desinformação. E o Antônio Góes, que é presidente da GEDUCA, é colunista de educação do jornal O Globo e membro do Conselho Construtivo do EducaMídia. Antônio, bem-vindo. E deixo aqui o meu muito obrigado, novamente, a todas as entidades que estão aqui participando conosco. E peço àqueles que queiram mandar perguntas, que mandem nos comentários do Facebook. Nós faremos, levaremos aos palestrantes. E também o Antônio nos ajudará com a mediação. Por isso, Antônio, queria passar a bola para você. A palavra está aberta. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Eu, como jornalista, acho que eu queria começar reforçando a solidariedade aos colegas jornalistas que ontem foram agredidos covardemente ao cobrir uma manifestação, uma manifestação política. A imprensa não tem que estar num papel de ser num pedestal que não pode ser criticado. Faz parte do jogo democrático que as pessoas tenham visões diferentes, que critiquem a imprensa, que tenham seus meios de preferência. Mas é inadmissível que profissionais, na cobertura de um ato público, sejam agredidos fisicamente. Essa raiva que a gente vê tanto aí nas redes sociais está transbordando, infelizmente, nesse ambiente de polarização e prejudicando demais. E isso tudo aconteceu no Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. Então, assim, foi algo que eu acho que a gente tem que estar muito atento e a um pouco da conversa aqui também acho que a gente vai poder ter oportunidade de falar sobre isso, de como combater isso, para além de notas de repúdio, que são importantes, mas que ações a gente pode fazer para efetivamente garantir a independência de um jornalismo profissional que é fundamental para a democracia. Então, feita essa breve manifestação aqui, eu vou dividir a palavra, vou pedir uma palavra inicial da Marlova, em nome da Unesco, depois do Átila, uns cinco minutos aí para cada um, ou o tempo que for necessário para passar sucintamente aí algo sobre o tema, e depois a gente já vai entrar com algumas perguntas. Vocês podem fazer as perguntas, por favor, no campo de comentários do Facebook e na plataforma que vocês estejam assistindo. Então, eu passo a palavra para a Marlova, por favor, Marlova, um comentário aí inicial com relação ao Unesco sobre esse tema. Bom, muito boa tarde a todos, obrigada Antônio, uma alegria estar aqui com todos vocês para mais uma vez juntos celebrarmos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi ontem, 3 de maio. Nesse ano, o nosso tema é jornalismo imparcial e sem medo, o que casa perfeitamente com o que começou mencionando aqui, Antônio, solidarizando com os seus colegas. A data de 3 de maio, ela foi criada em dezembro de 1993, como uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, para celebrar o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que destaca a importância da imprensa livre, da liberdade de imprensa. É também um dia em que nós lembramos de todos os jornalistas que perderam sua vida em busca de uma boa história e também dos que são ameaçados de maneira contínua no exercício da profissão. Como eu já mencionei, esse ano o tema é jornalismo imparcial e sem medo, justamente em referência aos riscos, aqui estão expostos os profissionais de mídia e em todo o mundo, quando em busca da informação e em defesa da garantia da independência jornalística, sempre trabalhando a favor do interesse público. Bom, nós sabemos que uma imprensa livre e independente é um dos pilares de uma sociedade democrática e precisamos reafirmar ainda mais o papel que exerce o bom jornalismo em situações de crise como a que nós estamos vivendo. Eu não me refiro apenas à pandemia do coronavírus, mas eu falo também a preocupação crescente que nós temos com os ataques e ameaças aos jornalistas, às estratégias de desinformação e o que é um discurso público que vem aumentando com uma crítica à imprensa que contribui também para alavancar a desconfiança com o jornalismo e os jornalistas, sem falar dos múltiplos ataques virtuais. Então, são muitos os motivos pelos quais nós precisamos estar atentos e celebrar o 3 de maio, lembrando do papel essencial da imprensa livre. E é claro, nós temos que reforçar, sim, o papel dos veículos de comunicação de todos os jornalistas em meio a essa pandemia do coronavírus, especialmente em relação à desinformação. Porque nós sabemos que durante essa pandemia a desinformação, ela se alastra perigosamente. E nós precisamos que as informações sejam verificadas, precisas, porque essas informações precisas, elas têm a capacidade potencial de salvar vidas. E são essas informações precisas, checadas, verificadas diariamente pelos jornalistas, que nos permitem compreender, refletir, entender melhor o que é essa pandemia, os riscos associados, e disseminar a informação correta, também contribui para influenciar a formulação adequada de políticas públicas. Quando os países podem uns aprender com os outros. Nós não podemos esquecer que uma das funções da Unesco é ser um catalisador para a cooperação internacional. E nunca o mundo esteve tão desafiado para que a cooperação internacional se fortaleça e juntos se possa trabalhar numa vacina, na medicação adequada, usando experiências dos países onde a epidemia começou mais cedo que antecederam outros e que podem sim compartilhar a informação da maneira correta. Esse ano, como a Patrícia mencionou aqui, a Unesco, junto com os nossos parceiros, a BERT, a NJ, a NERJ, a EDUCA, a Palavra Aberta e a BRAG, nós estamos promovendo também essa campanha para lutar contra o que nós chamamos de infodemia, que são os ruídos e a desinformação que terminam por colocar as vidas em risco. Mais do que nunca, nós lembramos que a informação empodera e a desinformação tem efeito oposto. Ela contribui não apenas para desempoderar, mas também para criar risco e ruídos que comprometem a cadeia que é necessária que esteja azeitada e funcionando para permitir os avanços científicos que a humanidade precisa nesse momento. Nós precisamos nos lembrar dessa interdependência uns dos outros. A ausência de informação, ela termina se tornando uma ameaça muito concreta. Então, nós, mais uma vez, temos publicado vários policy papers que são documentos, textos, em que nós alertamos que durante o contexto da COVID, nós precisamos conter, interromper as informações falsas sobre a doença, sobre os tratamentos enganosos, essas grandes teorias da conspiração e a recomendação que nós damos é que é preciso combater a infodemia, assegurando que as pessoas tenham habilidades para identificar a desinformação, quem são os produtores e os disseminadores dessas notícias falsas, dessas desinformação, e apoiar, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Então, acho que o meu recado inicial seria esse, e a gente fica aqui à disposição para esse bate-bola. Perfeito. Obrigado, Marlova. Átila, passo a palavra para você, por favor. Obrigado, é um prazer estar participando. Fico como o agente externo aqui, né, que não está vinculado à imprensa, a grandes órgãos, acho um privilégio enorme estar conversando com vocês, e queria fazer uma introdução um pouquinho para explicar o que me traz aqui e o que a gente passa hoje, porque eu acho que eu estou pegando bem essa intersecção, né. Minha formação é de pesquisador, cientista, eu me formei em biologia, e muito cedo eu queria fazer divulgação científica já, só que eu peguei justamente o momento da ruptura, ou da bifurcação, que agora já voltou a se juntar, entre a imprensa tradicional e as novas mídias, né. A época em que eu comecei a procurar divulgação científica era o período em que a gente estava surgindo com os blogs, com redes sociais, com o Twitter, com toda aquela visão mágica de que nessas redes todo mundo vai ter a palavra, todo mundo vai se informar muito bem e o mundo vai mudar para melhor, até encontrar a realidade e ver que a realidade se repete em vários meios, não só nos novos, né. E participei muito dessa intersecção entre novas e velhas mídias, ou novas mídias e mídias tradicionais de como se divulga informação. Então, fiz pesquisa e junto com a pesquisa eu fazia divulgação em blogs, em podcast, em vídeo. E de 2016 para cá eu parti para a divulgação como carreira, como trabalho principal, inclusive por me preocupar com como essa interação acontece. É muito importante a gente perceber como os novos meios dificultam a censura tradicional e como aparecem novos mecanismos de censura à medida que a gente vai ganhando familiaridade com isso, né. Então, o que tornou novas mídias atraentes lá em 2007, 2008, 2009, era que todo mundo podia ter voz agora e não se tinha uma barreira de entrada para fazer divulgação. Não se tem uma barreira muito bom para trazer pessoas que não estariam fazendo isso normalmente, mas também deixa qualquer pessoa fazer divulgação aí dentro. E o que a gente viu de lá para cá é que isso criou novas vozes, trouxe um senso de comunidade muito importante para vários grupos que não se veem atendidos normalmente, né. É muito difícil na imprensa de grande alcance a gente tratar de problemas de pequeno alcance, né, de problemas que são interessantes para um bairro, para uma comunidade, nem sempre isso é acessível a todos, é difícil de fazer isso com grandes audiências, mas ao mesmo tempo o que a gente começa a ver são os movimentos agora de, como eu disse, novas formas de censura, de abafar essa informação. Então, ao invés de perseguir a mídia tradicional, nas redes sociais eu não tenho como esconder o que foi postado. Então, o que eu posso fazer é enterrar isso com muita informação nova, falsa, muito ruído, muito burburinho em cima disso, né. Eu não tenho mais como, quer dizer, ainda tem, mas não é mais recomendável que se persiga as pessoas abertamente, então eu posso fomentar o ataque público à imprensa, né. Então, não preciso mais eu ir lá e procurar perseguir jornalistas pontualmente e sujar o meu nome fazendo isso, né, ou entregar o jogo fazendo isso. Eu posso incitar as pessoas a fazerem isso, e aí é uma manifestação popular que não quer ver a imprensa falando ou cobrindo um evento ou fazendo alguma coisa, né. E é isso que dá essa margem para esse movimento contraditório que a gente vê das pessoas reclamando que isso a imprensa não cobre, mas quando a imprensa está lá para cobrir isso, ela é rechaçada, atacada, agredida, né. E eu, por outro lado, por não ser da imprensa tradicionalmente por estar fazendo divulgação científica, estava me expondo a outra forma de desinformação agora, que é essa de soterrar a informação científica válida com informação ruidosa, com informação de fontes duvidosas, e é um ciclo muito repetitivo, mas ele cresce muito de acordo com a importância do que se fala, né. Então, eu já fazia divulgação em 2009, quando começou a grepe suína, era o começo dos blogs, dos meios de comunicação e outras coisas, ainda tinha muito pouca notícia falsa circulando, porque tinha muito poucas pessoas usando essas redes sociais regularmente, né. Ainda era uma época que essas mídias eram mais usadas por profissionais, pelo primeiro grupo de desbravadores de novas tecnologias, ainda não eram mídias populares. Com o surto de zika de 2015, as redes sociais já eram muito mais populares e a gente já começou a ver essa geração de desinformação, mas ainda era uma geração de desinformação espontânea, de movimentos das pessoas mesmo, buscando uma resposta, tentando trocar receitas caseiras, encontrar o culpado ou fazer alguma coisa, porque não foi um problema que afetava tanto a sociedade, afetou uma parcela específica da sociedade que foi muito afligida e muito atingida, mas ainda era possível o resto da sociedade conseguir funcionando normalmente, ignorando o problema. E agora com a Covid a gente está vendo o ápice de uma crise política e de uma crise sanitária, pública, mundial essa, de informação, falta de informação e medidas que dessa vez dizem respeito à nossa vida e cerceiam o nosso movimento, então é algo que as pessoas têm muito mais a perder e se sentem muito mais compelidas a se manifestar e agir a respeito, e ao mesmo tempo um movimento muito mais coordenado de questionar informações científicas, informações técnicas, especialistas, medidas em maior ou menor grau ao redor do mundo, mas agora com uma consequência muito imediata, né? Então quando a gente questiona a imprensa a respeito de uma série de outras coisas, as consequências podem ser de muito longo prazo. Hoje, argumentar que Manaus está enterrando caixões vazios ou sacos com pedras e que a pandemia não está acontecendo, atrasa medidas que têm uma implicação muito direta no número grande de vidas que está em jogo nesse momento, né? Então, vindo por um outro caminho, vindo por esse caminho das mídias sociais e divulgação científica, eu me encontro agora nessa intersecção entre ciência, imprensa e novas mídias e mídias tradicionais, justamente numa hora em que o trabalho de vocês, principalmente, é fundamental justamente pra gente entender a epidemia, né? A pandemia como um todo. Da minha parte como pesquisador, embora não seja uma coisa que eu estou exercendo, mas quando eu vou fazer a divulgação sobre casos, aumento e tudo que está acontecendo, muitas vezes eu não encontro informações da Secretaria de Saúde, do Planalto, do Ministério da Saúde ou de outros lugares, de uma maneira compilada, acessível, disponível. Eu não duvido que eles tenham, mas isso não é de fácil acesso, nem de tão fácil comunicação. Então, frequentemente, as maiores fontes têm que ser a imprensa, têm que ser os jornalistas que foram lá perguntar pro secretário de saúde, perguntar pra secretária de saúde quantas pessoas estão doentes na região, quantos leitos têm, o que está acontecendo e tudo isso. Então, principalmente nessa hora em que a informação tem que ser rápida, bem disponível, mas curada antes de tudo e muito bem curada, muito bem compilada, conferida, checada, esse trabalho é fundamental. Então, é impressionante ver como tudo isso se junta muito nesse momento atual. A desinformação, a necessidade da imprensa livre, aberta, comunicando uma informação que é acurada, uma imprensa que valoriza muito mais competência do que alcance pra escolher o que fala e o que faz, porque dentro das campanhas tradicionais e mídias sociais parece que o alcance sobrepõe a realidade, então quanto mais popular algo é, mais verdadeiro aquilo é, não é bem assim que a vida funciona. E esse movimento de volta agora de tentar sufocar, asfixiar a importância disso tudo. Perfeito, Átila, obrigado. Eu vou começar aqui o debate, fazer uma pergunta pra Marlova. Marlova, nós jornalistas, a gente sempre se pergunta, né, assim, por exemplo, no caso de agressões, né, a gente faz nota de repúdio, mas fica uma sensação, assim, além de notas ou de campanhas, ou no caso da infodemia, né, falando de agressões, dessa desinformação, dessa política às vezes deliberada mesmo, de circular informações falsas, e são importantíssimas notas de repúdio, campanhas pra combater esses problemas, mas a gente sempre se pergunta, assim, e além disso, né, o que que pode ser feito? Então, no âmbito da Unesco, pelo que vocês têm observado, que outras ações, para além de notas ou de campanhas, são possíveis de serem feitas para combater a desinformação e para proteger o exercício do jornalismo profissional independente? Bom, a primeira coisa, Antônio, que eu acho bacana de compartilhar com todos, é que existe um monitoramento permanente que se faz das agressões e da violência sofrida pelos jornalistas, e existe um plano de ação, inclusive, das Nações Unidas, que monitora, né, e a própria Unesco também faz esse acompanhamento, aberto, eu tenho até aqui, vou mostrar, acho que vai dar pra ver o relatório, que é o relatório anual que a BERT publica, com as violações, a liberdade de expressão, então, tudo isso é muito importante, primeiro porque permite dar visibilidade, e ao dar visibilidade, se faz com que haja uma conscientização dos riscos que os jornalistas sofrem. Além disso, existe a proteção dada pelos próprios veículos de comunicação, que são, né, grandes parceiros para conter parte dessa violência, e nós, da Unesco, monitoramos no mundo todo os casos que envolvem mortes de jornalistas, que são casos já bem mais graves, e lutamos para que a apuração dessas mortes e a responsabilização não fique impune, porque nós também sabemos que, lamentavelmente, esse é um terreno onde há muita impunidade. Então, cada vez mais é preciso que nós possamos trazer a público os casos de ameaças, ataques, agressões e mortes, que nós tenhamos estratégias definidas e desenhadas para conter isso, e eu digo que a sociedade é a maior aliada. Nós precisamos de que todos se conscientizem que a morte de um jornalista mata o pedaço fundamental da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Portanto, todos nós devemos ser combatentes e lutar para que isso não aconteça. Então, situações de agressão aos jornalistas são situações em que nós temos que estar do lado deles, temos que defendê-los e ajudar para que não se repita. Marlon, antes de passar para o Átila, tem uma pergunta aqui que correlata, que acho que pode encaixar bem nessa sequência, que é na avaliação da Unesco, se é que a Unesco o Brasil tem essa avaliação, no caso brasileiro, o que falta? O nosso amparo legal, o nosso problema é de legislação, a gente precisa avançar em legislação de proteção à imprensa livre, ao jornalismo, ou é mais uma questão de fazer essa estrutura, essa legislação ser aplicada e fazer a sociedade saber conviver com isso? O Brasil avançou muito na legislação, isso está expresso, inclusive, na Constituição brasileira, eu acho, a própria Unesco tem uma parceria com o Ministério Público para acompanhar os crimes contra jornalistas, eu acho que vem avançando, mas ainda não é suficiente, porque, como eu falei aqui, lamentavelmente, nós sabemos que o território das mortes de jornalistas ainda há muita impunidade, porque nem sempre se consegue esclarecer se, de fato, aquela morte está vinculada ao exercício da profissão. Então, eu acho que o Brasil é um país que monitora também a violência contra os jornalistas, nós cobramos, a Unesco cobra anualmente, no relatório que nós fazemos, a posição do país, sempre obtivemos resposta, o Ministério Público também monitora, então, eu acho que, gradativamente, existem avanços. Perfeito. Átila, uma pergunta para você, qual é a sua opinião sobre a cobertura científica da mídia tradicional? Mundo ou Brasil? A pergunta não especifica, então, vou pedir para você focar no Brasil. Tá legal, tá legal. Eu acho que, tendo vivido o mundo dos blogs e o mundo do YouTube, e da busca por atenção, eu entendo um pouco mais do porquê que se dá a cobertura como se dá aqui no Brasil. A gente tem um interesse manifestado pelo público muito grande, por ciência, principalmente em torno de saúde, meio ambiente, outras coisas, mas uma dificuldade muito grande de acesso desse público à informação científica, e aí, quando eu falo acesso, não digo a disponibilidade, mas sim a compreensão. Então, aqui no Brasil, é muito nítida a diferença de interesse público por ciência, de acordo com a formação e o grau de instrução do público. Então, quanto menor o grau de instrução, menor o interesse das pessoas por ciência. Então, fazer divulgação científica, ou falar de ciência, ou comunicar ciência no Brasil, encontra empecilhos como o baixo grau educacional de uma parcela grande da população, que dificulta um pouco que essa comunicação de ciência seja interessante. Para dar um exemplo que é super da minha área, mas acho que se aplica a todo mundo, quando a gente compara canais de ciência brasileiros, por exemplo, com canais de fora, tem um viés muito diferente, que é o seguinte, um grande canal de divulgação científica em inglês fala com potenciais um bilhão de pessoas no mundo. Porque as pessoas mais educadas de qualquer lugar falam inglês e buscam ciência também. Enquanto no Brasil, a gente fala com potenciais 200 milhões de pessoas, ou 150 milhões, 120, que são as pessoas que têm acesso à internet. Então, é uma escala muito diferente do que a gente pode fazer de divulgação aqui, em parte pelo acesso das pessoas à tecnologia, à informação, e em parte pelo acesso das pessoas à educação, que permite elas entenderem isso. Dados esses dois fatores muito fortes aqui, acho que a gente tem uma boa divulgação científica ainda, em especial da ciência brasileira. E a gente tem uma outra dificuldade aqui, que é a dificuldade do interesse dos cientistas em divulgar a ciência, em fazer essa comunicação. Para uma carreira científica no Brasil, não se é cobrada a divulgação, ela não faz parte do plano de carreira, ela não faz parte da avaliação profissional de quem faz pesquisa. Raros são os centros ou universidades que pontuam, validam e avaliam bem quem faz divulgação científica. Então, o que eu conheço como pesquisador e como divulgador é que muitas vezes é difícil de conseguir chegar nas pessoas, nos cientistas, para poder falar do que eles fazem, porque eles não têm esse interesse, porque isso é, muitas aspas, aí uma perda de tempo de falar sobre o seu trabalho. E a gente está vendo agora as consequências negativas de toda essa falta de interesse, da dificuldade de corresponder ao interesse do público e da dificuldade dos cientistas falarem do que fazem, quando a gente começa a ter cortes e mais cortes e mais cortes em cima da pesquisa, sem que as pessoas façam ideia do que está acontecendo ou se sintam sensibilizadas, como se estivessem perdendo alguma coisa. Esse momento da Covid, por exemplo, deixa isso muito evidente, porque agora, grande parte da dificuldade que a gente tem para fazer testes para a Covid no Brasil vem da falta de financiamento de infraestrutura dos centros de pesquisa aqui, que podiam estar fazendo esses testes. Isso vem de cortes de longa data de financiamento à ciência de cinco, seis, sete anos já que estão acontecendo. E, para mim, estão ligados diretamente a essa pouca indignação das pessoas ou pouca informação que as pessoas têm sobre a importância da pesquisa. Então, acho que a gente tem um interesse relativamente bom da imprensa por divulgação científica, por buscar pesquisa no Brasil. Tem agências aqui, como a Agência Bore, que são feitas para comunicar a ciência para as pessoas, mas essas duas barreiras, da formação do público e do interesse dos cientistas em falar do que fazem. Perfeito. Atila, tem outra pergunta para você aqui, que é como preparar a população para essa atividade tão essencial de fazer a curadoria do que está sendo consumido nas redes sociais. Mas aí eu tinha também uma pergunta para você, e aí eu vou emendar, porque também tem a ver com curadoria. Essa pergunta é sobre como preparar a população sobre a curadoria do que é consumido nas redes sociais. Mas eu queria te perguntar como você faz a curadoria sua? Como você, como um cientista, um pesquisador, seleciona o que é uma informação confiável da que não é e faz essa triagem para informar o seu público? É um trabalho muito difícil, sendo muito sincero. Não é para levantar a minha bola, dizer que o que eu faço é algo muito difícil de se executar, mas leva muito tempo e consome muita experiência. E hoje em dia, para fazer divulgação científica, ou para escolher sobre o que eu vou falar, principalmente num momento delicado, como o da Covid, agora para falar sobre isso, eu preciso de anos e anos e anos de experiência como cientista para saber escolher artigos científicos, escolher revistas de reputação que eu já consultei, de ter as minhas fontes jornalísticas com quem eu converso, de ter os pesquisadores com quem eu falo para conseguir dados mais confiáveis ou para ter uma noção do que é um grande problema que está acontecendo. Eu fui construindo as minhas fontes também nesses últimos 13 anos de exercício como pesquisador. Então, não é uma coisa, não é um trabalho fácil de fazer, não é um trabalho simples. E acho que isso fica mais evidente ainda quando a gente passa por um problema novo, por um problema que não foi muito, que não era conhecido até agora, como é o caso da Covid, em que fica muito nítido a dificuldade que a gente tem de recolher informações e fazer um sentido daquilo. E parte do que a gente aprende como pesquisador é justamente como fazer isso, como avançar o conhecimento em áreas que são desconhecidas e como saber onde pisar. Então, no meu caso em particular, essa formação está sendo fundamental agora para fazer isso. Ao mesmo tempo, eu não acho que dá para transmitir essa formação para as pessoas em pouco tempo. Eu não consigo esperar que as pessoas em redes sociais se comportem como cientistas que têm anos de experiência ou como historiadores ou como jornalistas que se formaram para saber fazer as perguntas certas. Então, acho que aí, em especial, o que é necessário é uma educação de base que já deveria estar sendo ensinada lá no ensino primário, mas deveria ser reforçada em qualquer momento agora para a gente passar por isso sobre como a informação é gerada, como notícias são construídas, como o conhecimento é construído e, acrescentando o que a gente tem agora, como essa informação é disseminada em redes sociais. A partir do momento em que as pessoas aprendem que existem fontes, que elas têm que conferir de onde vem a informação, que existe conflito de interesses, que informações falsas circulam mais fácil, que informações falsas vão mais longe, chegam mais cedo para as pessoas, que a gente tem que clicar para entender de onde aquilo vem antes de compartilhar e por aí vai. A gente ainda vai cair em notícias falsas, mas vai cair em muito menos notícias falsas. Então, eu não sigo muito a premissa hoje em dia de educar as pessoas sobre ciência, sobre aquilo que está sendo dito, para elas saberem que aquilo é falso. Eu acho necessário ir mais além, ir mais para a base da coisa, ensinar para as pessoas como a ciência gera o conhecimento, para não ter que educar tudo de novo quando vem um problema novo, como é o caso do coronavírus agora. Antônio, queria fazer um comentário. Não posso me conter. Eu acho que o Atila tocou num ponto fundamental, que a Unesco advoga muitos anos, que é o adequado ensino de ciências e a popularização da ciência desde o ensino fundamental. É preciso despertar nas nossas crianças, desde o princípio da vida educativa, o que é ciência, como se faz ciência. Porque o Atila nos diz e nos alerta, com muita sabedoria, que essa curadoria não é banal. Para quem nunca teve noção do que é o conhecimento científico e a estrutura do conhecimento científico, que demanda pesquisa, demanda prova, contraprova, tempo de maturação. Então, nós vemos que as notícias falsas sobre ciência, elas se disseminam sempre com muita rapidez, se propaga realmente muito rápido, porque as pessoas não entendem. Então, agora, na epidemia da Covid, nós estamos vendo, muito rapidamente, que é um misto de notícia falsa com o wishful thinking, o desejo que as pessoas têm. Ah, vai aparecer uma vacina. Ah, vai aparecer um remédio. Mas as pessoas não se dão conta que esse processo é um processo, sim, demorado. Para uma vacina ser testada em humanos, demora muito tempo. E para ter os resultados concretos de um medicamento, também. Então, na verdade, nós estamos falando de um problema estrutural, que é o ensino da ciência, a popularização da estrutura do conhecimento científico. E nós, da Unesco, assistimos, tem muitos países que fazem isso, desde educação fundamental, educação primária, e se sai muito bem. Nós vemos museus de ciência no mundo todo, que é despertando nos jovens estudantes o gosto pela ciência. Eu acho que são dois braços. Esse braço é fundamental, de ensinar ciência. E nesse momento, eu entendo que isso seja conturbado, porque a gente está num momento de busca por saídas. Então, acho que nesse nosso afã por ver essa coisa desafogar logo, e poder retomar a vida, e poder salvar tantas vidas, jornalistas estão sendo levados pelo embalo, cientistas estão sendo levados pelo embalo, médicos estão sendo levados pelo embalo, porque a gente quer uma saída. Então, esse meio onde, mesmo quem tem muita formação e muita experiência, se deixa levar pelo que acontece, eu entendo. É o processo normal, essa revolução que a gente tem logo no começo. Agora, ainda mais com a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Mas eu acho que, em especial para o público leigo, para as pessoas que precisam se informar sobre isso, a gente tem que educar muito sobre ciência desde sempre, e sobre mídia hoje em dia. Meio e mensagem. Eu acho que é fundamental, desde o ensino fundamental, a gente ensinar como que a informação é disseminada, o que que são redes sociais, como que a gente faz divulgação na internet, qual a diferença entre um jornalista falar alguma coisa e alguém compartilhar um link comigo em redes sociais, qual é o papel de cada um aí, por que que os jornais colocam o nome das pessoas embaixo, as credenciais, as fontes, de onde os números vêm, como que a gente busca por esse tipo de coisa quando consome informação. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco como funciona o meio onde a gente se informa também hoje em dia, para não ficar refém de um conhecimento prévio. Então, eu posso ter o conhecimento físico que for hoje, mas com a COVID, eu não tenho como saber de antemão o que é falso e o que é errado. Mas se eu sei reconhecer quem comunica, como comunica, se dá os sinais certos, se dá as fontes, as referências e tudo mais, isso não me blinda, mas me deixa muito mais capacitado para me informar melhor nessas horas. Uma pergunta para vocês dois? Mas eu juro que não foi. É porque o Átila deu outro gancho para a gente falar de um programa importantíssimo da Unesco, que é o Currículo de Alfabetização Midiática e Informacional. Fundamental. Evidente que nós fizemos disso também, né? E, inclusive, com o Palavra Aberta, nós estamos apoiando esse programa EducaMídia, que forma professores para desenvolverem esses currículos em sala de aula, para que todo mundo possa entender como é que se consome informação. Porque a informação, ela não pode ser consumida da forma que ela chega. Nós precisamos ter certeza que o que chegou até nós é verdadeiro, foi verificado, foi checado, né? Por um bom profissional de imprensa e, de novo, a gente volta para o papel do jornalista e da liberdade de imprensa. Perfeito. Deixa eu fazer aqui, estou começando a chegar muitas perguntas, eu vou tentar agora agrupar, para tentar ver se a gente vai dificultar o trabalho de vocês, mas vamos, não vou tentar agrupar mais perguntas, né? Uma das perguntas era para falar justamente sobre a alfabetização científica, né? E já meio que falou aqui e sobre também o que há em comum nessa crise de legitimidade do jornalismo e da ciência é o cenário, isso é uma afirmação, perdão, o que há em comum nessa crise de legitimidade do jornalismo e da ciência é o cenário de descrença nas instituições de modo geral, assim como nos fatos. A era da pós-verdade veio com superioridade da opinião. Como transformar essa realidade e resgatar a credibilidade da ciência e da imprensa? Para dificultar ainda mais a vida de vocês, eu queria só fazer uns comentários em cima disso, que a gente está falando de alfabetização científica, de alfabetização midiática, educação midiática, mas a gente vive numa era de extrema polarização e muitas vezes a gente acha assim, a gente vai dar uma informação sobre o que é o conhecimento científico, sobre como identificar fake news, só que num ambiente extremamente polarizado, as pessoas simplesmente não estão dispostas a abrirem para opiniões divergentes, para fatos divergentes, ainda que sejam verdadeiros. Então, esse fenômeno da polarização, e a gente tem dedado muito no jornalismo com isso, ele dificulta demais, porque simplesmente a pessoa não está disposta a aceitar, se aquela informação não confirma o que ela já pensa, ela dificilmente aceita, quando ela está muito polarizada. e nesse ambiente de polarização alto, como é que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, inclusive discussões que deveriam ser absolutamente técnicas, como se a cloroquina deve ser usada dessa maneira ou outra, vira um flaflu ideológico. Então, se tem algo mais aí, que aí eu acho que eu me debato muito com jornalistas me perguntando, e também como jornalista de educação, perguntando o papel das escolas, como é que a gente enfrenta também, bate com esse tipo de barreira, de barreira que é criada por essa polarização que, por melhor que seja o currículo de alfabetização científica, de como identificar fake news, se a gente não conseguir uma brecha para dialogar com essas pessoas, ou pelo menos com parte delas, a gente vai estar jogando parte do esforço no vazio. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas reflexões. Posso começar? Por favor. Eu acho que isso é uma instrumentação da identidade e de iniciativas identitárias para conseguir impor uma outra verdade. Se eu perguntar para todo mundo aqui, qual a opinião de vocês sobre o uso de amoxicilina para tratar a inflamação por helicobacter pylori no estômago, ninguém aqui vai ter uma opinião radicalmente contra ou radicalmente diferente da opinião científica a respeito disso. A maneira como a gente diverge de uma opinião científica construída em cima de fatos não é com uma nova verdade, mas sim fazendo com que as pessoas vejam uma necessidade de questionar a realidade que está lá já. E isso se faz com uma construção identitária. Se faz criando essa noção de que quem defende um uso ou outro ou quem pensa ou quem questiona isso ou aquilo é a favor dessa ou daquela ideia e cria-se um pacote ideológico com o qual você é obrigado a concordar. Então, se você acredita nisso, todos esses outros fatos aqui distorcidos vão ter que ser engolidos juntos para que você faça parte disso. Cientistas não estão imunes a isso. Tem cientistas, tem médicos, tem pesquisadores que questionam todo tipo de vertente científica de aquecimento global à seriedade do coronavírus agora. E isso se faz justamente com essa construção identitária. Então, nesse sentido eu acho que a maioria dos cientistas ainda pensa no modelo de que falta as pessoas se informarem sobre aquilo. Se eu educar elas sobre, por exemplo, como funciona a COVID ou o que é a COVID as pessoas vão passar a entender melhor e vão se alinhar melhor ao que a ciência prediz. E não é o caso porque tem cientistas fazendo isso. É, na verdade, uma construção de base lá atrás, lá no ensino fundamental antes desse tipo de orientação identitária ser oferecido e é por isso que quem faz campanha de desinformação hoje em dia muitas vezes mira nos mais jovens mira em conteúdo feito para adolescentes justamente para construir esse tipo de mentalidade identitária desde muito cedo e a gente tem que chegar lá atrás e mostrar como a informação é construída como a gente se informa por que o conteúdo circula dessa ou daquela forma por que o conteúdo está disponível para as pessoas qual o interesse de quem produz esse tipo de conteúdo para dar uma pré-inoculação uma vacinada para quando essas pessoas depois quando adultas encontrarem a informação distorcida elas já estarem imunes a acreditar nessas verdades falsas depois Marlova, quer falar? Eu ia comentar o seguinte que na verdade as evidências científicas elas nunca navegaram em águas tranquilas né a gente vê aí o movimento anti-vacina esse fim de semana mesmo eu escrevi um artigo na Folha falando sobre a importância da ciência e da cooperação né nesse momento que nós estamos vivendo e ali eu dei alguns exemplos o simples ato de lavar as mãos era questionado ou o que o Oswaldo Cruz teve que fazer no Brasil então eu acho que na verdade a polarização ela complica ainda mais esse cenário mas nós sabemos e acho que o Atila começou com um exemplo muito bem ele falou da amoxicilina que todo mundo sabe que é bom para combater infecção na garganta agora o uso dela para uma questão da Gapilore já não se eu por exemplo já não saberia responder sobre isso e o que que a gente percebe com isso é que com a velocidade do acesso à informação todo mundo se sente no direito de dar palpite sobre quase tudo mas o conhecimento científico sobretudo em assuntos da seriedade desta pandemia ou em qualquer assunto científico ele não pode de nenhuma maneira vir a alvo do achismo ah eu acho isso ou do negacionismo eu nego que isso funciona porque porque a minha orientação política ou a pessoa que eu apoio é contra isso não existe o que existe é evidência científica e a evidência científica ela nos permite sim felizmente dizer essa vacina conseguiu erradicar a poliomielite a vacina contra o sarampo é fundamental ou seja o mundo vai se organizando para comprovar que a evidência científica ela termina se sobrepondo a notícia falsa desinformação e ao próprio negacionismo nós não podemos de nenhuma maneira baixar nossa vigilância e nem nos deixar nos contaminar pela ideia de que é muito trabalhoso lutar contra a desinformação de nenhuma maneira nós precisamos estar sempre atentos e prontos para combater a desinformação e permitir que a evidência científica fale sempre mais alto Perfeito Patila deixa eu te pedir para você comentar uma coisa que na conversa prévia aqui que a gente estava tendo antes de entrar você estava comentando um pouco como você tinha um falava no seu canal de coisas mais menos polêmicas e não tinha tanta reação de repente quando entrou num assunto da Covid você viu isso que nós jornalistas vivenciamos quase todo dia que é assim a agressividade e isso um pouco que a Marlova estava falando essas pessoas com opiniões extremadas sobre temas que em tese teriam científicos e como é que você reagiu a isso e como que que saída você vê para tentar um diálogo com essas pessoas se é que é possível eu acho que eu sempre busquei ser acessível às pessoas então o meu discurso sobre ciência divulgação científica que eu faço sempre teve como limite ou como um fio condutor como eu posso ser mais ou mais bem ouvido mas bem compreendido pelas pessoas então desde sempre eu de certa forma até evito assuntos espiosos ou procuro uma abordagem mais conciliadora neles justamente para não deixar a discussão entrar nessa parte polarizada identitária para que as pessoas questionem aquilo então eu sempre busquei um caminho de não emitir julgamentos de valor ou julgamentos identitários políticos partidários ou qualquer coisa assim para que as pessoas pudessem entender o que são os fatos o que a ciência fala a respeito de algo e funcionou muito bem por um bom tempo até a gente cair numa questão onde as conclusões científicas dizem respeito direto ao dia a dia das pessoas que é o caso da covid então a gente tem meio que dois caminhos mundiais de políticas públicas em relação a covid entre os líderes que estão aceitando o que acontece como funciona a transmissão da doença o efeito da quarentena do isolamento das pessoas e estão adotando essas medidas e casos raros a gente infelizmente segue um desses caminhos de questionamento de qual é a realidade da importância ou da seriedade do problema da pandemia e da eficácia de medidas como isolamento quarentena e distanciamento social e justamente quando a situação fica contraditória assim pela maneira como redes sociais funcionam hoje em dia o que se busca é um consenso popular da informação então se eu não tenho como convencer especialistas eu vou convencer a população de que essa é a realidade e a população que questione os especialistas e eu fui pego nesse furacão regional acredito que isso sempre aconteceu com vocês com jornalistas sei que professores de história sofrem há pelo menos uns 10 anos com os alunos chegando opinosos e super informados sobre versões alternativas da realidade e o que está acontecendo comigo agora é justamente o mesmo tipo de movimento em relação a covid então se posiciona os problemas os fatos e o conhecimento como algo que está aberto para debate e como se fosse o debate que fosse resolver o que é importante ou não como se chegaram a falar por exemplo no Roda Viva que eu participei falando sobre coronavírus que o Roda Viva tinha que ter ouvido os dois lados e alguém perguntou mas o que é o outro lado é colocar o vírus lá para falar mas é isso a ideia é convencer as pessoas de que existem dois lados que existe um debate que vai ser o debate que vai resolver o consenso científico inverter a ordem das coisas e não os fatos primeiro e depois as conclusões Perfeito tem uma pergunta que eu entendi que chegou aqui que é para mim mas eu vou compartilhar ela também com a Marlova uma pergunta do Leandro Gomes ele faz um comentário de que a independência do jornalismo enfrenta barreiras principalmente comerciais econômicas e como ele cita por exemplo seguir a onda dos algoritmos os algoritmos quanto mais aquela informação gera uma reação uma indignação uma emoção as pessoas vão seguir ela e o comentário do Leandro que isso é também um tipo de censura na busca desse engajamento a informação eu diria informação de qualidade compete o espaço com essa militância então assim no mundo das redes sociais quanto mais explosivo quanto mais extraordinário é meio como os tabloides antigos você gera atenção fácil das pessoas só que pelos algoritmos das redes sociais a gente fica cada vez mais e o jornalismo muitas vezes é sugado para isso para tentar sobreviver economicamente isso cria um problema então eu concordo com o ponto que o Leandro coloca isso é muito importante é um desafio você fazer a informação de interesse público interessante para o público você no mundo atual fazer esse tipo de jornalismo sem se render a essa busca falsa por clique quanto mais bizarro é um título mais você vai ter atenção das pessoas e a gente quer fazer um jornalismo comprometido sério tem um desafio enorme e aí eu queria que você comentasse também Marlova obviamente o Atzel também pode comentar já está acabando mas principalmente queria passar para a Marlova se vocês também tem tido conversas com grandes veículos de redes sociais como é que tem tido essa conversa justamente para que já que eles são parte do problema e parte da solução também Bom a Unesco tem sim parcerias com o Facebook Instagram com várias redes sociais mas nós fomos instados Antônio pelos países membros a trabalhar em uma declaração para o uso da ética na inteligência artificial como trabalhar inteligência artificial com ética eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo conhecem a fundo o trabalho da Unesco então vou me permitir assim dois minutos explicar rapidamente a Unesco é a Organização das Nações Unidas para Educação a Ciência e a Cultura nós somos uma agência especializada isso nos difere de programas como o PNUD ou fundos como o Unicef porque as agências especializadas no sistema das Nações Unidas elas têm governança própria exercida pelos países isso significa dizer que os 193 países que compõem a Unesco são a nossa instância máxima de governança e se reúnem a cada dois anos na conferência geral quando aprovam as nossas prioridades o nosso programa e também os nossos orçamentos então os países têm lá um delegado permanente é sempre um embaixador normalmente de carreira diplomática de cada um dos países e essas delegações representam os países na Unesco o ano passado por demanda dos países membros nos foi solicitado preparar uma convenção que trabalhe sobre as implicações éticas da inteligência artificial assim como nós fizemos por exemplo a declaração universal da bioética e dos direitos humanos obtemos convenções de ensino superior da revalidação dos diplomas as mais conhecidas são as nossas convenções da área da cultura como a dos patrimônios mundiais patrimônios imateriais tudo isso diz respeito a uma função da Unesco que é a função normativa foi a Unesco que fez também por exemplo a convenção anti-doping do esporte então é óbvio que o tema dos algoritmos nas redes ele tem a ver com as implicações éticas da inteligência artificial porque isso nos direciona hora para um lado hora para o outro e eu quis falar aqui sobre as funções normativas da Unesco para ressaltar o quanto isso é importante e virou objeto de preocupação inclusive dos países isso é hoje um foco de atenção Antônio mundial porque nós sabemos que mais adiante a inteligência artificial vai nos levar a situações limites que serão muito mais graves e cuja decisão ética pode ser inclusive definir quem vive quem morre então não resta dúvida que a questão dos algoritmos nas redes ela nos apronta situações bastante complexas difíceis né e nós temos que estar sempre vigilantes atentos por quê? porque nós não podemos nos deixar contaminar pela ideia de que alguém decide por nós então nós precisamos ir descobrindo mecanismos que burlem os algoritmos perfeito Marlov a gente tem só cinco minutos e eu vou dar para vocês a pergunta de um milhão de dólares da Luciana Carvalho ela afirma o que há em comum a gente tem discutido bastante isso a crise de legitimidade do jornalismo é muito comum a crise de legitimidade da ciência e das instituições de uma maneira geral essa era da pós-verdade que veio com superioridade de opinião a gente está discutindo e outras perguntas tocavam também nessas questões mas a pergunta de um milhão de dólares para cada um responda em dois minutos você tem que ser a resposta certa e definitiva por favor como transformar essa realidade e resgatar a credibilidade da ciência e da imprensa dois minutos para cada um quer começar Atila? pode ser eu acho que primeiro é um trabalho conjunto eu estou aqui e me sinto nesse papel e acho esse papel importante para todo mundo porque eu valorizo muito a interação entre cientistas e a imprensa e jornalistas e a divulgação acho que tem que ser uma via de duas mãos ambos trabalham em cima de competência ambos trabalham em cima de reputação e é o tipo de trabalho que eu acho que é de mais longa duração de mais longo prazo é um trabalho muito mais robusto e muito mais sério eu acho que em parte essa corrida por notoriedade e por audiência ela é ela tem um prazo de validade eu acho que a Covid já está deixando esse prazo de validade muito claro porque em pouquíssimo tempo quem está falando besteira fica desmascarado quem está tentando contrariar a realidade dar de cara com ela então acho que nesse sentido ela traz uma lição muito forte sobre a importância que a gente tem de trabalhar junto e construir essa competência e eu acho que é só trabalhando juntos colaborando uns com os outros e ressaltando a importância do papel de cada um aí que a gente consegue passar por essa crise que eu acho que vai ser temporária de corrida por atenção até o momento em que a gente volta a valorizar a atenção bem direcionada das pessoas e o conhecimento sério de longa duração acho que existe uma empolgação agora com o interesse momentâneo via redes sociais imprensa e outras coisas o que é tendência no mundo mas essa corrida vai ser um pouco cara e vai nos deixar um pouco mal lá na frente acho bom a gente ter passado por isso de mãos dadas para se ver lá do outro lado Marlon Bom, eu acho que transformar a realidade e resgatar-se a credibilidade da ciência e da imprensa não é uma tarefa fácil mas isso não deve nos desanimar de nenhuma maneira é preciso lembrar que ciência é fruto de muito investimento e de um longo processo um processo que envolve estudo um processo que envolve maturação validação portanto nós temos que de aperfeiçoamento e aqui eu acho que reside essa lição principal da pandemia que é lembrar que nós precisamos lidar com as questões complexas difíceis de forma coletiva e com cooperação o conhecimento científico é o caminho para superar esse momento não há outro e a imprensa ela tem o papel fundamental de divulgar qual é o conhecimento científico correto e como se faz ciência de maneira correta mas eu estou convencida que aqui precisa também ter uma nova leitura nós precisamos nos reentender como humanidade e reafirmar o nosso compromisso coletivo com o bem comum perfeito então a gente está chegando ao final aqui eu quero agradecer demais o Atila a Marlova a Patrícia que falou aqui no início todas as entidades que fazem parte desse movimento e lembrando e lembrando que quem não teve pergunta eu tentei ler ao máximo aqui as perguntas mas quem não teve pergunta respondida a gente vai tentar encaminhar e ver se consegue direcionar depois para as pessoas e queria agradecer demais vocês por esse papo se cuidem e vamos buscar informação de qualidade alegria enorme estar aqui nesse papo obrigada obrigada Atila obrigada Patrícia obrigada Antônio obrigada foi um privilégio enorme e muita saúde para todos nós tá bom vamos terminar no tempo certinho faltam 100 segundos então obrigado super disciplinados por favor tchau tchau obrigada gente tchau tchau tchau